Amigos da TV Sobrinho, manhã de sábado e a gente vê a obra da iluminação pública na Avenida Salvador acontecendo Ela que foi iniciada ontem pelos funcionários da construtora BIC Limitada Onde nós vamos ter iluminação de LED nesta avenida e nós vamos ter também a realocação de postes 65 postes dos cerca de 200 vão para a Avenida Otaviano Correia A gente pode ver aqui, pode vir um pouquinho para cá Eles estão passando por um processo de pintura Já tem alguns colocados ali próximo à pista de kart E a troca também dessas lâmpadas comuns pelas lâmpadas de LED Deixa eu ver aqui rapaz, vamos tentear esse camarada aqui Ele vai dar uma mão para a gente, isso é o nome Marcelo Marcelo, está difícil para tirar esses postes, como é que está o início do trabalho? Não, não, essa parte aí é tranquila, mais enrolada um pouquinho a pintura Vocês vão pintar todos esses postes? Todos os postes E a troca da lâmpada também é rápida? É rápida Vocês imaginam quanto tempo para terminar esse serviço aqui na Avenida Salvador? Um pouco de sobra, três meses Três meses acaba tudo? É, por aí Como que é seu nome mesmo? Marcelo É de qual cidade? Campo Grande Da capital morena Nós estamos vendo rapaz aqui, também outro servidor fazendo a pintura aqui E essa troca de lâmpadas de LED Primeiro vocês vão trabalhar na Salvador, depois vão levar os postes para Otaviano Correia? Isso, isso Primeiro a gente vai fazer aqui, porque lá também vai ter processo de valeta, subterrâneo Lá é mais complicado, mais demorado um pouco Muito bem, deixa eu conversar com esse camarada aqui, seu nome? Edenilson Edenilson, os postes vão ficar no mesmo lugar que estavam ou vão ser mudados próximo à rua? Vai ser mudados para dentro do canteiro, né? Quantos metros? Um metro e meio Um metro e meio para dentro, que bom porque tem uns caras aqui que miram o poste Aí vai ser locado, ele vai ser um pouquinho distante desses outros, porque a LED é melhor do que a vapor de sódio, né? Aí ela vai dar uma clareada melhor A LED economiza mais e ilumina melhor Economiza e clareia mais Obrigado Nada A LED Campo Grande? Campo Grande Muito bem, aí gente, foi feita uma licitação, investimento do seu dinheiro que paga a taxa da iluminação pública Para isto, para investimento da iluminação pública Repetindo para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo 65 portes serão realocados para a Avenida Otaviano Correia com aquela iluminação de LED A iluminação de LED, para vocês terem, é a luz branca É a mesma iluminação que você vê na pista de kart, que já havia para a pista de kart Essa que vai ter na Avenida Salvador E essas lâmpadas anteriores serão trocadas e, lógico, estarão à disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura 100 postes continuarão na Avenida Salvador 65 serão levados para a Avenida Otaviano Correia E 30 serão separados Bem que o que já tem de poste, que foi atropelado no popular, que já foi, né É que já se perdeu, não está no gibi, principalmente nessa Avenida Salvador É isso Imagens da Leandra Oliveira Reportagens de Jandaia Caetano, direto Da Avenida Salvador Com o trabalho da construtora BIC Limitada Para a TV Sobrinho Que é mais conteúdo